Já que o senhor não gosta do Papa, funde uma igreja para nós, nós queremos uma igreja para seguir. Napoleão respondeu, eu posso fazer muitas coisas, mas fundar uma igreja eu não posso, porque eu preciso de duas coisas para fundar uma igreja. Primeiro, morrer na cruz. Segundo, ressuscitar. Morrer na cruz eu não quero, ressuscitar eu não posso, por isso eu não posso fundar uma igreja para vocês. A igreja anglicana foi fundada pelo rei Henrique VIII em 1534 em Londres. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A igreja presbiteriana foi fundada por John Kennox na Escócia em 1560. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A igreja adventista do sétimo dia foi fundada por Ellen Goldwhite em 1844 em Silver Spring em Maryland, nos Estados Unidos. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A igreja testemunha de Jeová. A palavra Jeová está errada, nem existe Jeová. É uma tradução errada do hebraico. Foi fundada por Charles Taze Russo em 1870 em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A igreja Assembleia de Deus no Brasil foi fundada por Daniel Berg em 1911 em Belém do Pará. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada por Amy Mike Pensa em 1923 em Los Angeles, na Califórnia. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A igreja Deus é Amor foi fundada por Davi Miranda em 1962 em São Paulo. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A igreja Universal do Reino de Deus foi fundada por Eddie Macedo, defensor do aborto em 1977 no Rio de Janeiro. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A igreja Internacional da Graça de Deus foi fundada por Romildo Ribeiro Soares, cunhado de Eddie Macedo em 1980 no Rio de Janeiro. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A igreja Mundial do Poder de Deus foi fundada por Valdemiro Santiago, expulso da Universal em 1998 em Sorocaba. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A igreja Luterana foi fundada por Martim Lutero, monge agostiniano, em 1517 em Wittenberg, na Alemanha. Não morreu na cruz e não ressuscitou. Respeitamos todas as pessoas que pertencem a outras comunidades cristãs. Mas nós podemos adorar o fundador da nossa igreja, porque ele morreu na cruz e ressuscitou. E disse a Pedro, sobre ti, que és pedra, eu construirei a minha igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.